Não, Manu! Você não comprou isso, né? Eu sei. Não estou te ouvindo, me acompanhe! Vida, amor, eu estou gravando um vlog. Fala oi. Oi, gente. Beleza? O que é aquilo ali? Isso que eu estou vendo apareceu do nada no meio da quadra. Ontem não estava daquele jeito, não, Manu. É, do que é aquilo? Não sei. Que horror! Que horror! Não acredito. O que é? Olha... O que é isso? Gente, vocês têm noção? Igual, ontem não estava desse jeito. Aí choveu bastante, eu acho que as formigas falaram assim... Ah, está muita chuva, vamos fazer uma casinha. Que viagem é essa, velho? Aí, de um dia para a noite, elas fizeram. Tipo, isso é incrível. Imagina, olha quanta casinha. Agonia. Gente... Chega mais perto, Vida. Logo você tem agonia. É, gente. Eu tenho... Tri... Fobob... Fobia. Tribofobia? Tripofobia. Alguma coisa desse negócio. Quando eu vejo buraquinhos, eu sinto agonia. Não sei se vocês têm alguma coisa parecida, mas eu tenho isso, gente. E falando nisso, essa bola aqui... Verdade! Gente, ela comprou essa bola, sabe? Para jogar, fazer uns vidinhos... Mas no fim, ela deu um chute e estourou. Tadinha. Não, não foi isso. Não dei um chute. Ela estourou automático porque eu deixei no sol. Ligou! Gente... Ai, Pedro. Ela ligou sozinha. Tem que apertar o botão para ligar, gente. Será? O que aconteceu? Gente do céu. Precisa apertar um botão que tem ali atrás para ligar. Sério? Atrás do mouse ali, gente. Verdade. Nossa, Larissa. Credo. Será que tem alguém aqui? Larissa, para. Não fala isso. Só está uma luz aqui. Larissa, e se for alguma coisa? Larissa! O que é, Larissa? O que é? O que é? Ai, Larissa, idiota! Que merda! Você ali, vida! Nossa, gente. Credo. Você vai mesmo ver? Gente... Agora eu estou meio assustada. Larissa, você não estava aberto. Meu Deus do céu. Você viu alguém entrando na madrugada ontem? Não. Nada? Tem certeza? Não. Vem ali. Você tem alguma coisa para desligar? Nossa, eu tenho um pano aqui bem molhado. Credo. Por quê? Você veio aqui? Não. Você veio? Não. O que esse pano está fazendo aqui? Eu estava com você, 24 horas. Quem colocou esse pano aqui? Você? Não. Vira aqui para mim. Que pano é esse? É da House. Credo. Não tem mais ninguém aqui. Ai, gente. Que medo. Vamos sair daqui? Mas está de dia. Nada acontece de dia. Acontece sim, gente. Cuidado. Acontece. Do nada, brotei aqui na cozinha. E como está na hora do almoço já, eu resolvi fazer o macarrão. E ele é bem diferente do que geralmente eu faço. Olha. Eu nunca fiz ele. A gente nunca comeu. Primeira vez que eu vou fazer esse tipo aqui. Ele é um tipo diferente. Ele parece uma asinha. Uma asinha de borboleta. Vou fazer ele hoje. E eu vou fazer com carninha moída. Daqui a pouquinho eu vou preparar. Porque está quase no horário do almoço já. E a Larissa está morrendo de fome. Vai ficar, olha. Um pincelzinho. Porque geralmente sou eu que faço aqui comida na House. E a Larissa fica cuidando das coisas. Inclusive, cadê a Larissa? Amor, o que você está fazendo? O que você está aprontando? Entrando na piscina. Você vai entrar depois? Talvez. Sério? O que você está me chamando? Para filmar você? Não, é para você ver o macarrão que eu estou fazendo. Olha que bonitinho. Que delícia. Amei. Você gostou? Claro. Está quase pronto já. Estou esperando mais uma molhecida. Daqui a pouco eu vou tirar. Para colocar a carne moída que você tem. É, né? Uhum. Gente, antes de eu terminar a comida. Porque já está quase pronto. Eu vim falar um pouquinho com vocês aqui. Eu até entrei dentro da casa para a Larissa não ouvir. Eu fui esses dias resolver umas coisas minhas no shopping. Perto da nossa casa. E assim, eu passei em frente a uma loja. Que tinha uma coisinha lá que a Larissa queria muito. Nossa! Ela ficava louca. Sempre quando passava em algum lugar tinha. E como eu passei na frente dessa loja. Eu já lembrei dela. Ainda não mostrei. Ela não sabe de nada. Ela está aqui comigo. Eu vou mostrar agora. E vamos ver a reação dela. Vamos ver se ela vai gostar. Se ela vai ficar surpresa. Com a surpresa que eu vou fazer. Amor. Vem cá. Oi? Vem aqui. Na onde? Aqui fora. Eu quero falar uma coisa para você. Ah, vai lá bem, né? Não. Vem aqui, amor. Deixa as coisas aí. Está preparada? Para quê? Senta ali. Aonde? Naquele banco ali. Senta lá. Pronto? Fecha os olhos. Sério? Sim. Não, abre o olho. Tá preparada? Nossa, eu tô aqui. Calma, tô aqui. Tá preparada? Tô. Ó. Esse negocinho aqui, ele é de coração. Eu pensei na hora em você. É em formato de coração? Ai, não. Que susto. Não, não é em formato de coração. Tá bom? Tá bom. Dá a mãozinha para mim. Ó, não abre o olho. Poxa. Você vai abrir, tá bom? Ó. Segura. Tenta adivinhar o que é. Um plástico. Ai, o diabo. Não é boba. Adivinha o que tem dentro de plástico. Pode abrir. De olho fechado. Aqui, amor. Pé aqui. Isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Cair de chão. Aqui, ó. Ó o braquinho. Aí. Posso abrir? Os olhos? Pode. Pode abrir? Pode. Não, mano. Você não comprou isso, né? Por quê? Mano, tá brincando. Nossa, caiu. Acho que contou muito. Eu não sei o que é aquilo. Mano, eu não acredito, mano. Você gostou? Nossa, que legal, meu Deus do céu. Caramba. Eu sei que é lindo, gente. Peseitos. Mas... Eu lembrei de você, não? Eu sei que você queria muito. Uhum. E eu recebi para você. Mas por que você sempre chora? Ai, sim. Você gostou? Amei. Amei demais. Amei. Eu lembrei de você lá. Eu resolvi comprar. Porque eu sei que você ama. Eu sei que é uma coisa que você quer. Quer falar? Uhum. Que linda. Que linda. É. Nossa, amei. Lindo demais. Ó. Você nem percebeu, né? Tem a oração. Claro que eu percebi. É igual meu outro colar. É. É. Mas aqui é dourado, hein? Chico. É. É a corrente que você gosta. Uhum. Amei. Você gostou? Nossa. Agora que eu vi que o café está ali. Nossa. E aí, gente? Amei. Sabia, né? Que essas gravações estavam fazendo era para isso. Eu ia mostrar para a gente fazer para você. Nossa. Tudo isso para mostrar o meu presente. Olha, gente. Perfeito. Mostra lá para ele. Olha. Olha. Tem a oração assim. Olha aqui. Que chique, hein? Olha. Combinou com você. Olha. Eu estou no Zoro agora. Que malandrona. Mas não é para sair muito assim, hein? Que chique. Eu acho que vai ficar muito linda. Olha aqui. Não quero. Quero estar aqui mesmo. É, né? A comida já está pronta? Já. Só vou colocar uma olhinha já. Você está com fome? Tadinha. Olha o que está pronto. É gostoso já. Nossa. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Quer ver? Deixa eu colocar o mato agora. Que delícia que ficou, hein? Vamos ver se está bom. Lógico que está bom. Poxa. Eu fiz tudo carinho para você. Lógico que está ótimo. Esse é o que eu quero ver. olhar para a glória fora. Hummm. 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 Vou invadir aqui só para falar que eu estou nojo. Ó. Tão nojo. Tão nojo. Agora eu não tiro mais do pescoço. Acha bom tirar mesmo. Vamos ver se aprovo, hein gente. Ó. Hummm. Está muito gostoso. Muito gostoso. Está aprovado. Aprovadérrima. É macarrinho novo, viu? Ai, que linda! Se tão tá bom, tá ótimo então, né? Então come tudo, porque também tem mais ali. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou, Vida? Foi? Ela tá comendo. Ela nem tá ligando porque a gente tá falando aqui. Eu amei, foi demais. E o colorzinho, você amou? Eu amei. Tô um nojo comendo isso. Gente, tchau. Até o próximo vídeo. Dá muito like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Pancada. Pancada. Tchau.